A Agência Espacial Brasileira, AEB, em continuidade ao programa Microgravidade, está divulgando o quinto anúncio de oportunidade para a apresentação de experimentos. Eles serão conduzidos pelo espaçonauta Pedro Neme, em voo suborbital. As propostas devem ser feitas entre os dias 24 de março e 27 de abril próximos, exclusivamente via internet, no site aeb.gov.br, Programa Microgravidade. Legenda Adriana Zanotto